e não vamos lá agora o que foi o que aconteceu com você nossa é a bandinha aqui é na salve galera do vini bug e pessoal hoje to aqui com a eninde oi pessoal e com a bandinha muito animada como sempre ai bandinha hoje vai ter comida o desafio é de comida olha só mostra ai os mac lanches queridos e felizes mas isso aqui são tristes porque são dos vilões e olha temos e de a coisa coriga mega arlequina batata frita da do round 6 e o taylor você disse triste é porque o que você tem contra os vilões nada mas é porque alguns deles não são coisas boas então não são coisas felizes são tristes e olha até o seu namoradinho tá ali ó o taylor não é meu namorado então vamos lá como eu sei que a gente é muito corajosa eu vou deixar para ela começar vai lá conversa calma eu vou escolher esse aqui olha a escolha da a bandinha surpreendendo em arlequina tá vamos ver o que é que vai ser aí no mac lanche da arlequina hein e aí eninde o que será que vai entender não sei tem uma coisa que deve ser que vai ser bom surpreendendo olha só é rosa se eu desculpa coisa rosa em cima o que será isso hein eu não sei mas vamos ver se o gosto combina com a música desse negócio aqui eu acho que tem que o negócio ali quem é da naquina é verdade eu acho que ela não queria acho que ela gostou não sei a bandinha aqui tá engraçado tá engraçado brega ficou melhor que vestida galera comenta aí a gente ficou bem estiloso é muito mais estiloso do que esse né agora é você só usa aquela roupa todo dia podia usar um dia bandinha um dia arlequina vai ficar mais colorido é verdade e não 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 então não tá por isso todos aqui usam a mesma roupa eu não não me julguem vocês nem exoceram eu não sou vilão né e agora só temos cinco caixinhas de mac lanche e vai lá eninde escolhe a seu aí é muito difícil porque as opções são são horríveis eu sei mas você tem que escolher uma tá eu vou no no it no it é tipo um reverso é tipo você acha que o it vai ser bom eu acho que o it vai ser bom será que é boa sorte aposto que vai vir uma nuca e podre gosto de esgoto vamos lá ver o que tem aqui dentro ah aí ó vem um sanduíche igual de todos mas será que vai vir algum assunto mostra lá eu acho que tá uma água de esgoto eu tenho certeza ai eu acho que isso não vai ter um gosto muito bom tenho certeza que não vai boa sorte tá achando bem mas nem foi dormir assim não pegou o it ai pra que pegou o it o que é isso olha galera tem várias coisas pretas dentro não não o que é isso pessoal tem algum olha deixa eu mostrar pra você você tá com o cabelo e a testa do it tá tão engraçado que minha alma tá sorrindo ela tá querendo e não consegue ah você tá com o testão do it a coisa com o cabelo do it olha o topete olha o topete tá bem legal eu gostei eu gostei é melhor a gente terminar logo o desafio continuar né pra sair logo e sair de você que você tá com a cara do it vamos lá galera e deixa eu ver qual eu vou escolher tô em dúvida hein escolhe logo é como eu acho que o Tyler trabalhou a lanchonete eu acho que ele faz boas comidas então acho que o dele vai ser bom com certeza é você pensou bem vamos lá como assim é eu vou chocar aqui pra vocês verem o que é que tem dentro café por que tem café eu não entendi eu não vou reficar onde nessa história bom o dele é diferente o dele vem café eu acho que é porque ele trabalha em uma cafeteria né tá com gosto de café ai vamos lá agora é o que foi o que aconteceu com você eu tenho até pavor desse aventado não é do seu namorado ele não é meu namorado e se você achar que eu tava até elegante com a roupa do seu namoradinho e falando nisso alguém aceita um misto quente ou um pão de queijo ou um cafezinho não mas se você puder ficar em silêncio seria legal então agora é a minha vez né isso e só restam o coringa a mega e a batatinha frita um dois três essa não não a mega também não não dessa vez eu acho que eu vou ficar com esse aqui é o que sobrou né logo um coringa eu vou ficar melhor que ele com os acessórios ah tira logo aí o que que tem dentro que isso geleia de pimenta eu acho que sim deve ser pra passar um pouquinho no hambúrguer ai que eu do coringa né com certeza iria ter geleia de pimenta ou pimenta o hambúrguer já vem com geleia bastante geleia de pimenta tá deixa eu ver a pele dela pimenta e aí não tá ardido nossa você acha que ele vem eu sei disso você tá um pouco diferente pandinha sabe o que que parece diferente como eu acho que o clara é grande você parece que bateu de cabeça assim na grama quando você saiu tava lá na sua cabeça reflata né ai não acredito que tem com esse cabelo de calor não acredito tá muito bom eu acho que você vai gostar bandinha sim você poderia até pintar seu cabelo de verde eu não acho uma boa ideia eu acho que agora é você batatinha frita ou mega essa ficou muito fácil é claro que eu vou na batatinha frita eu adoro batata vamos ver o que tem aqui dentro o que que tem dentro hein o que foi batatinha frita eu to é com medo agora batata será que a gente tem que cortar e fritar isso vai dar muito trabalho ela já quebia aquelas batatinhas igual da macdonalds já bem gostosinha frita já eu acho que deu errado essa aqui não foi a batatinha frita não essa foi a batatinha eu acho que não foi uma boa ideia você falou que batata crua é terrível eu não comeria e olha tá preto acabou oi batatinha frita não olha pra gente tem que ficar parado quando ela olha você aqui é porque senão dá errado você sabe você sabe como é o jogo batata frita 23 eu não tô tentando ver esse jogo é então você tá igualzinho a batatinha frita 23 só falta o olhinho puxado assim ó aham não gostei não galera comenta o que vocês acharam da elite de batatinha frita 23 agora é sua vez minibug só sobrou pra mim a caixinha da meca vamos ver o que tem dentro hein deseje boa sorte por favor hein no final quero ver vocês comentando quem se deu melhor e quem se deu pior nesse mac lanche de alumínio sei lá ferro o que é isso faz sentido é a meca né ela é de robô ela é de metal ela é de titânio mas o sanduíche eu acho que vai ser bom olha só tá bonito hein é todo meu mas vai comigo eu não gosto de ferro eu acho que é de titânio nunca comi ferro de titânio não sei ah agora entendi o que o que foi você ah não ah não eu to com o cabelo da mega eu adorei o seu cabelo e dá pra ver que tem babyliss também é que meus cabelos não são naturais né porque é da mega né ele não é natural ele é feito em laboratório pessoal ele é muito melhor ele é muito melhor ah obrigado não é melhor que o meu com certeza não é melhor é eu sei eu acho que não é muito bom não então galera vamos lá mostra aí a indy de batatinha frita com o it a coisa vocês gostaram? comenta aí hein eu to de megan com tyler isso mesmo e a vandinha de alequina com o curingão comenta aí quem vocês acham que se deu pior e melhor tá certo? então não se esquece de se inscrever no canal e comenta outros vídeos pra gente fazer aqui valeu galera fui